Estreando aqui pela TV Goenia Band, o programa Gestor, gestão de pessoas, produtos e serviços. Bons exemplos, esse é o caminho. Por que a gente está lendo esse carro, Tiago? Porque ele faz parte da promoção do filme, do Pacto 50. Quem ajuda o filme Pacto 50 concorre a esse CrossFox, que o sorteio será no dia 7 de dezembro. Quem está vendendo os cupons são as escolas que a gente vai estar falando para vocês e mostrando mais para frente. São mais de 50 escolas trabalhando nessa promoção em conjunto. Então, por isso, a gente está dentro desse CrossFox Volkswagen, um dos líderes na sua categoria. O diferencial desse carro hoje é toda a confiança que a Volkswagen sempre transmite ao longo dos anos. É um veículo que a Volkswagen não tinha nesse segmento. Então, um carro de motorização 1.6 com ar-condicionado, com uma direção hidráulica. Um carro muito robusto. A estabilidade do carro hoje é ótima. Se tratando que é um carro todo preparado, mesmo tendo uma altura um pouco acima dos outros, ele tem todo um preparo em relação a motor e suspensão para absorver todas as diferenças do nosso solo, do nosso asfalto hoje, deixando o carro bem estável e bem centrado no chão. Os realizadores do filme Pacto 50 fizeram uma ótima escolha. O CrossFox é hoje um líder de vendas em seu segmento. É um sucesso em todo o Brasil. Mas vocês estão nessa história aí do filme há muito tempo, né? Está em produção agora, virou um filme, antes era uma peça teatral. Explica um pouco para a gente, Bela. Bom, a gente começou com uma peça de teatro, né? E o projeto foi crescendo, ganhando dimensão. E agora a gente está com o projeto do longa. E finalmente vamos realizar, assim, com grande êxito. Bacana, Thiago. E o teu personagem é Epitáfio. Fala um pouco do Epitáfio para a gente. O Epitáfio é um cara bacana, né? Ele é um estilo meio machista ainda, que passa por algumas transformações de acordo com o relacionamento que ele tem com a Ana Clara, que é a Bellatrix. Ele faz loucuras para conseguir o amor da Ana Clara. Define um pouco a Ana Clara para a gente. Bom, a Ana Clara é uma moça católica, extremamente católica, muito ligada à religião, casta, virgem, casou com o primeiro namorado. Então é aquela coisa, assim, aquela coisa que todo mundo prega, né? Bem conservadora. E a Ana Clara, ela sente falta, mais tarde, de ser mais do que a dona de casa, mais do que a mulher do marido dela. Ela quer ser uma pessoa, ela quer ter um emprego, ela quer crescer, quer ganhar a grana dela, quer se manter, né? E o casamento não vai bem, então ela fala, pô, eu não dependo do meu marido e agora o que eu faço? Então ela vai buscar um emprego, vai tomar uma atitude. E é o que muita mulher está fazendo hoje em dia por aí também, né? Então reflete muito na realidade nossa. Na verdade, o mercado no Goiânio não está preparado para isso. Nós temos um mercado de curtas, essa coisa de fazer ficção, de fazer dramaturgia em Goiás. Pouco se sabe, pouco se tem experiência, né? Qual a experiência de vocês nessa coisa de atuar em vídeo? O que vocês já fizeram? Como vocês estão encarando esse desafio de fazer uma longa ficção? Sempre fui apaixonado por cinema, isso desde menininho, aquela coisa de paixão por cinema. Então o vídeo sempre teve muito presente na minha vida. Quando comecei a fazer a faculdade de publicidade, descobri muito mais forte ainda e resolvi... Mas peraí, atuando ou dirigindo, ou do outro lado da câmera? Eu acho que é justamente isso que eu ia falar. O publicitário tem um quê de querer fazer tudo, ele tem essas loucuras. E eu realmente me identifiquei muito mais atuando. E foram onde as oportunidades saíram mais para mim. Você já tem várias experiências, tanto você quanto o Thiago, em comerciais de TV? Já gravaram vários comerciais de TV aqui no estado? Já, a gente trabalha sempre, está sempre gravando, sempre... Estamos aí para o que deve, é, fazendo tudo mesmo. Não tem tempo ruim, não. Legal. Considerations finais, considerações finais, Thiago? Na verdade, eu só gostaria de agradecer a oportunidade e espero que vocês assistam o filme e gostem muito. A ideia está nas locadoras em janeiro, nas férias de janeiro, né? Poucas coisas se fazem no meio de janeiro. A gente vai tentar entregar o Pacto 50 em janeiro. Bela? Bom, se tiver alguém interessado em janeiro, arrasador, procura a Ana Clara, que ela vai arrebentar no seu cabelo. Arrebentar mesmo! Arrebentar mesmo! Gente, obrigado. Obrigado a vocês, tá? Por ter vindo. Ok. Um abraço. Queríamos identificar o que mais pesa para os consumidores na hora de decidir sobre a compra de um produto. É a marca? É o preço? É a qualidade? É a tradição? Escolhemos três executivas que também são donas de casa e fomos ao hipermercado Moreira para realizar a nossa experiência. A proposta Dentro das áreas de higiene pessoal, material de limpeza e alimentação básica, cada uma das participantes deveria escolher uma marca de shampoo, uma de sabão em pó e uma de arroz. Sendo que as escolhas eram mantidas em sigilo para que não influenciasse a decisão das outras. Vamos ao primeiro produto. Por que você escolheu esse produto? Porque é o que mais dá certo para o meu cabelo e não adianta eu tentar comprar um mais em conta, sendo que esse aqui é o melhor para mim. É o que mais dá certo para o meu cabelo, para o meu tipo de cabelo. E você já experimentou outros produtos, de outras marcas, de valores diferentes? Já, já sim, nunca deu certo. O cabelo fica oleoso demais, não fica legal. Esse daqui para mim é o melhor. Bom, então parece que chegamos a uma conclusão. Por que desse produto? É um shampoo e um condicionador de primeira linha, que ele traz aos cabelos mais vitalidade. Nosso clima goiano resseca muito o cabelo, então ele melhora 100%. Então eu gosto bastante disso, é acessar a qualidade com preço. E ele é um produto excelente. Por que da decisão, da escolha desse produto? Eu andei mudando, no caso de shampoo, eu mudei para alguns outros tipos de shampoo, pela questão do cabelo, a questão da qualidade. E também porque o preço dele também está muito legal. Então, assim, além de ter a qualidade, eu tenho o preço. Por que da decisão? Eu não abro mão da qualidade. Um, mas em conta, não vai me dar o resultado que eu preciso e não vai ter a limpeza da roupa. Por que da escolha desse produto? Além de ter tradição, ele tem qualidade, é indiscutível, né? Então, entre os três, que eu gosto muito, eu vou levar o homo hoje, pelo preço, pela qualidade, pela tradição. Rápida decisão, já foi direto na marca? É, porque é de hábito, é de casa. A gente já tem isso, assim, passa de mãe para filha. Minha mãe sempre usou e eu, naturalmente, quando eu casei, quando eu fui morar sozinha, eu naturalmente optei por essa marca. É uma marca cujo preço, normalmente, não é dos mais baratos, mas é uma marca que tem qualidade. E, além do mais, eu tenho muita alergia de pele, sou uma pessoa muito alérgica. E essa é uma marca que eu sei que não me dá alergia, então eu não faço o teste. A minha opção foi o arroz cristal. O tio Jorge, ele está sendo um muito bom concorrente para o cristal. E o tio Jorge também não está deixando a desejar. Qual que é o critério que faz você levar um em detrimento do outro? É o preço também. Não teve nem muito tempo para escolher, já foi direto em uma marca? Acho que arroz é tradição, né? E, assim, tem que ser o que a família gosta, porque o prato principal do almoço de domingo, do dia a dia em si, é o arroz cristal. Apesar que eu gosto muito da marca tio Jorge, mas é que eles não têm. Mas como tem a tradição do supermercado também, que é aquela velha coisa que a gente gosta mais perto, economiza gasolina. Então, a cristal realmente é a marca, é excelente. Também já foi direto na marca? Também é uma questão de hábito e qualidade. No caso do arroz, em casa, por exemplo, a minha mãe usava tijuão. Era uma outra marca. Minha mãe morava no Rio, lá era mais fácil. Quando eu mudei para Goiânia, eu não achava essa marca aqui. Eu tive que optar por outra. Só que é um arroz assim, quando está com preço mais alto, mesmo assim, às vezes a gente leva pela questão da qualidade. Apenas no shampoo tivemos uma pequena diferença, porque também existe uma gama maior de opções. Varia de pessoa para pessoa, tipos de cabelo. Mas mesmo assim, o fator preço ficou em segundo plano. O que prevaleceu mesmo, principalmente na decisão da escolha do arroz e do sabão em pó, foi a fidelidade à marca e à tradição. Podemos dizer que nossas três executivas são três consumidoras fiéis. Ele é Diorgil Silva Júnior, diretor executivo da Multidata Network. Diorgil, muito obrigado pelo prestígio em estar aqui no Gestor, programa de estreia. Eu que agradeço, Fábio, o convite da sua pessoa. Te desejo sucesso nesse seu novo desafio e mostrar um pouquinho da história da Multidata Network. Mas antes de falar com o Diorgil, vamos mostrar um vídeo sobre o sistema de segurança do Alphaville Flamboyant. Um case de sucesso, uma realização da NEC, uma multinacional do mercado de telecomunicações e a Multidata Network. Música Música